Estão ligadas as quase 400 mil lâmpadas que durante a época natalícia vão dar mais luz e cor à cidade de Viseu. O principal ponto de paragem continua a ser o Rocio, mas há novidades. Mantemos basicamente todas as ruas da cidade que habitualmente são feitas. A António José de Almeida ficará toda com iluminação e também a Miguel Bombarda, que é uma novidade. Temos aqui o Rocio com esta prenda gigante, que faz lembrar aqui um bocadinho também o cubo mágico, que foi um bocadinho o aproveitar de uma estrutura já existente. Obviamente que este ano vamos ter que comemorar o Natal de uma forma diferente. As luzes vão trazer alegria, vão trazer calor para as nossas crianças, também para incentivar as pessoas a virem fazer as suas compras no comércio de proximidade. Mas obviamente que será um Natal, espero eu, com mais proximidade, mas com licenciamento físico e dentro dos condicionalismos que a Covid-19 nos impõe. Manuela, esta não é a primeira vez que vê iluminações de Natal aqui no Rocio? Não, não é. Já são vários anos seguidos a ver. E o que é que achou deste ano? Está muito bonito, muito bonito mesmo. Está diferente. Mais bonito que o ano passado. Está muito giro. E no seu caso, aprecia esta época Natalícia? Adoro. É das melhores épocas que nós temos no ano. E a iluminação na cidade também dá outra alegria? Totalmente diferente, principalmente nesta fase, não é? Nesta pandemia é muito melhor agora, está mais iluminada e dá mais vida à cidade. E Manuel, está aqui num lugar privilegiado. O que é que acha aqui da iluminação de Natal? Acho engraçada uma forma artística de representar o presente, que é aquilo que não devemos valorizar tanto no Natal, mas faz parte. E no seu caso, gosta da época natalícia? Assim, gostava. Já gostei mais quando os meus avós eram vivos. Acho que é o espírito de Natal, os avós fazem presente. Agora, sem os avós é mais a parte comercial, digamos assim, já não é aquela parte mais efetiva. Mas a cidade muda completamente com esta iluminação? Sim, fica mais alegre. Acho que o inverno em si é uma época menos alegre, o verão as pessoas são mais alegres. O Natal vem trazer essa alegria, essa fantasia, os sonhos, não é? E também nós que já somos assim mais cotas, lembrámos quando éramos crianças. Estou a ver que trouxe as suas filhas hoje para ver aqui as luzes de Natal. Sim, tem sido uns dias complicados desta nova realidade que nós estamos a vivenciar e então fizemos desta surpresa hoje de vir e ver as luzes de Natal e a abertura das luzes de Natal. E o que é que está a achar deste presentinho iluminado? Acho que é um bom presente de esperança para todos nós, que eu acho que é o que nós precisamos e acho que vai uma alegria diferente à cidade, sem dúvida. O mercado 2 de maio volta a receber, até janeiro, o mercado de Natal, que este ano se estende a uma dezena de lojas na rua direita. Temos também aqui um elemento de novidade. A própria autarquia resolveu atribuir a cada funcionário um valo de 25 euros para poderem comprar no mercado de proximidade. Na função 25 mil euros que seguramente vão ser multiplicados por dois ou por três de compras no mercado de prestabilidade para a rua, para o chamado mercado de proximidade. E a programação, vamos ter, por um lado, o Festival Literário Tito no Branco, em streaming. Vamos ter também a programação do Festival de Música da Primavera, como eu costumo brincar com alguns flocos de neve, mas que seguramente não vão cair, que é o Festival de Música da Primavera a decorrer no inverno, também todo ele em streaming. E mais alguma programação, os contos de Natal que vão estar a decorrer, a programação nos nossos museus, na nossa biblioteca. Eu próprio irei contar um conto de Natal, vamos recolher 30 contos de Natal, em que um por dia será contado, também via meios digitais. Portanto, será uma forma diferente. Tivemos que reinventar o Natal e adaptá-lo às circunstâncias que temos, mas não deixamos de estar com o mesmo fervor, com os mesmos valores, com a mesma proximidade, com o mesmo calor, enfim, mais do que nunca muito próximo das pessoas. Encontre o brilho do Natal numa loja preirinha. Visite-nos na nossa loja online ou nos espaços físicos. Visite-nos na hora comxe para melhorar o ambiente do Natal. Visite-nos na loja online ou nos espaços físicos. Read-nos na loja online ou nos espaços de